Início de ano e muitas pessoas acostumam tirar férias para poder aproveitar, curtir, enfim, passar também o final de ano fora. Então, antes de você pegar a estrada, é importante alguns cuidados básicos com os seus veículos aí para que você realmente possa ter uma viagem confortável com a sua família. Tão importante quanto escolher o destino, reservar hotéis e definir os passeios é fazer a revisão no veículo antes de viajar. Afinal, você não vai querer comprometer a viagem por um fato que poderia ser evitado com a passagem por uma oficina de sua confiança, não é? São coisas simples, assim, que dá para fazer no dia a dia antes da viagem e que vai trazer aí uma segurança para você e não vai te dar aquela dor de cabeça na sua viagem. Na parte mecânica, você pode verificar aí no seu carro, se você ainda não verificou, correia dentada, você pode olhar ali a parte de suspensão do seu carro, conferir água, se não tem nenhum tipo de vazamento e fazer a conferência do óleo. Se você tem um carro e ainda não sabe, assim, se você comprou o carro agora, quando que foi trocada a correia dentada, se está com o tempo de uso certo ou com a quilometragem de rodada, é bom você pegar e dar uma olhada nessa correia dentada, ver como ela está, pedir para o seu mecânico olhar para ver se depois ela não vai chegar a quebrar, dar um problema no motor e aí você vai ter aquela dor de cabeça maior. Na parte de ar-condicionado, a dica é mais para o conforto, mas também, hoje em dia, a gente sabe com esse tempo de chuva, você tem que fazer a manutenção do seu ar porque o vidro embaça e você tem que ficar limpando com a camisa, jogando no ar quente. Então, viu que o seu ar não está muito bom? Também vai lá, leva na oficina, pede para o mecânico que mexe com o ar-condicionado, ver o filtro do ar-condicionado do seu carro. Em épocas de grande movimentação, como feriados prolongados ou férias escolares, as rodovias registram tráfego maior de veículos e também um número maior de acidentes, muitos deles que poderiam ser evitados com medidas de segurança. Se você quer fazer aquela viagem aqui dentro do estado ou para fora, você chega e fala, eu quero ver a correia dentada desse carro, quero ver como está o óleo, confere para mim o sistema de arrefecimento da água e você também pede para olhar a parte de suspensão, se está bem alinhado, se está balanceado, se está com as buchas estouradas ou não, que isso aí pode trazer um desequilíbrio para o carro, se estiver com algum amortecedor estourado, alguma bucha, alguma parte da suspensão danificada, isso pode ocasionar algum acidente na estrada. Na parte elétrica, você pode estar conferindo a parte de iluminação do seu carro. Se você viu que está com carregamento, não está faltando partida, essas coisas, olhe a parte de sinalização do seu carro, porque sinalização não é somente para não levar multa, mas é um item de segurança, então aí vai que o seu carro está com uma luz de freio, você está dirigindo, você não está vendo, pede para alguém dar uma olhadinha para você, conferir todas as lâmpadas. Antes do check-up, você deve prestar atenção em duas coisas. A primeira é que a revisão do veículo não deve ser feita um ou dias antes da data da viagem. Leve-o com pelo menos uma semana de antecedência para dar tempo de cuidar dos equipamentos de segurança. Não sai assim de repente, talvez você está usando o carro aí o ano inteiro, não fez aquela revisão, talvez você fale, ah, não, vou ali, estou acostumado a andar com esse carro, mas talvez está gerando ali em alguma peça um defeito e você não sabe ainda, um rolamento, quando vê, você está na mão e aí só Deus, quando estraga o carro na estrada, todo mundo sabe a dor de cabeça aqui, a frustração. Calibra os pneus de acordo com as determinações do fabricante para um carro cheio. Eles devem estar sem desgastes e bolhas. Além disso, não se esqueça de conferir o estepe. Olha o pneu do seu carro se está bem calibrado, se está vazando, porque tem uns carros que ficam vazando o ar e aí com o tempo ele murcha. Então assim, vai na borracharia ou vai numa oficina, se o seu carro também estiver com os pneus ruins, vale a pena você trocar os pneus do seu carro, porque isso aí é um item de segurança que é indispensável. Então assim, troca o pneu do seu carro, não viaje com dúvidas, não viaje com dúvidas, vai numa pessoa qualificada e fala, ó, esse pneu, tem como eu viajar? Tem como eu ir em tal lugar e voltar? Aí a pessoa vai te falar quantos quilômetros ainda dá para rodar. A palheta deve estar fluindo bem no vidro dianteiro e traseiro. Se não estiver, no caso de chuva, você não terá uma boa visão. Geralmente, quando você está viajando, caem uns bichinhos ali no para-brisa e cria aquele óleozinho no para-brisa. Coloca um detergente, um produtinho ali no corote de água que vai ficar 100% e você vai ter uma viagem legal.